Olá pessoal, eu Alceia Dina aqui com vocês e hoje eu vou falar da Samambaia Majestosa. Não se esqueça, gostou do vídeo? Deixe aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! A Samambaia Majestosa é uma herbácea de ciclo de vida perene. É uma Samambaia pequena que exile folhas incomuns e seu pecilo é preto. Ela pode atingir 80 centímetros de altura. É terrestre e também pode ser encontrada em rochas. Quando envelhece, as bordas das folhas ficam marrons claras. O pecilo pode ser na cor marrom a preto. As folhas são coriáceas e pode ser encontrada no sudeste do Brasil, na Índia, Malásia, África, Madagascar, Austrália e ilhas do Pacífico Sul. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, fértil e bem drenado. Há adubação nos meses mais quentes, primavera e verão. A poda só de folhas secas ou doentes. Multiplica-se por esporos ou divisão da planta. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!